Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um screencast na realidade para te introduzir ao mundo dos relacionamentos com models. Se você está começando agora com Larvel e nunca trabalhou direito com models ou nunca fez um relacionamento com um model e para o outro, eu acho que esse vídeo pode te ajudar muito a abrir sua mente apesar de ele ser muito fácil. Legal? Então vamos lá. Se você perceber aqui, eu tenho uma instalação absoluta do zero do Larvel 5. Legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer, nesse meu caso, é fazer a minha configuração de banco de dados. Se você perceber aqui, e a gente clicar aqui em Database, vamos lá. Aqui, você vai ver que eu vou setar qual vai ser o banco de dados que eu vou utilizar. Somente para facilitar, eu vou trabalhar com SQLite. Legal? E o caminho desse camarada vai ser na minha pasta storage. Legal? Então, eu só vou criar um arquivo em branco mesmo aqui na minha pasta storage para ele existir. Então é database.siclite. Bacana? Então, acabei de criar e o meu banco de dados já está configurado. Não preciso fazer mais nada. O Larvel é muito fácil por causa disso, exatamente por causa desse ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um model. Legal? Então, eu vou fazer um model muito simples. Um post. Como se eu fosse de um blog. Legal? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou utilizar o artisan. Então, eu vou dar pgp artisan make model. Certo? E eu vou colocar post. Nesse momento, o que aconteceu? Ele criou o meu model e criou uma migration aqui para mim, para eu criar essa minha tabela de posts. Legal? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai acessar aqui essa pasta databases e depois migrations e depois create post table, que foi a migração automática que ele criou. Se você nunca viu a migração, migração serve para a gente ir criando e alterando a estrutura do banco de dados conforme a gente desenvolve o software. Legal? Então, nesse caso, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui table, vai ter uma string, certo? Que vai ser o title do meu post. Legal? Essa string vai ser, sei lá, sem caracteres. Vou colocar table, text e aqui vai ser o meu content. Legal? Ou seja, o conteúdo do meu post. Eu acho que isso aqui é o suficiente para eu brincar. Então, eu tenho uma ideia, eu vou ter o create, add, update, add aqui para mim. Legal? Então, o que eu vou fazer nesse momento, simplesmente, eu vou rodar essa minha migration. Então, eu vou dar php artisan migrate e prontinho. Ele já tinha duas migrations que ele vai criar o usuário, a tabela de usuários, etc. E agora, a gente já tem essa nossa tabela de post. Legal? Se a gente analisar e a gente acessar essa pastinha aqui, post.php, você vai perceber que eu tenho, nesse meu caso aqui, esse meu model post. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um camarada aqui, somente para facilitar, que é chamado de fillable, certo? Esse fillable permite que eu consiga criar, de uma vez só, um post, nesse meu caso, tá? De uma forma direta, tá? Então, eu tenho que colocar quais são os campos, nesse meu caso, que eu posso criar. Isso é chamado de mass assignment. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o Larvel, ele protege, por padrão, a gente fazer qualquer coisa em massa. Ou seja, criar um objeto de cara, por exemplo. É onde você já passa logo no construtor, o título e o content. Então, para ele proteger esse tipo de coisa, ele fala, se você quiser trabalhar dessa forma, você tem que informar quais campos que você, de fato, pode sair passando por padrão, de uma vez só, ao invés de fazer uma atribuição manual. Legal? Então, a gente acabou de fazer isso. E maravilha! A gente pode brincar agora com o nosso post. Então, eu vou dar php artisan e vou dar um tinker aqui, onde eu tenho o meu console interativo. Então, eu posso dar um use, app barra post, certo? E agora, eu posso chegar a post, dois pontos, create. E aqui, eu vou passar um array com o meu post, onde eu vou falar que o meu title, por exemplo, é título do post. Legal? O meu segundo ponto é o meu content. Legal? Que vai ser conteúdo do post. Certo? Isso que a gente está fazendo, e aí eu vou dar um enter, e ele vai criar, já criou no meu banco de dados, esse camarada, isso aqui só é possível, tá? Eu passar aqui nesse meu construtor, esse camarada, dessa forma, pelo fato, tá? De eu ter configurado isso aqui, senão ele não iria deixar. Legal? Ou seja, eu falei que eu posso passar de cara o título e o conteúdo para ele criar isso aí tudo de uma vez para mim. Bacana? Então, a gente já tem aqui o nosso post criado. A gente tem um registro aqui para a gente. Eu vou criar um segundo registro, então, vou colocar título do post 2 aqui, somente para a gente ficar com dois registros, pelo menos, no banco de dados. Maravilha! Estou com dois registros. Agora, vamos imaginar, a gente quer criar um model de comentário, tá? Então, deixa eu sair daqui, vamos lá. Então, eu vou dar PHP Artisan Make Model Comment, certo? Esse meu model de comentário, ele vai ser os comentários que eu vou ter com um post, tá? Mas, nesse nosso caso, se você perceber, a gente vai ter um relacionamento. Você concorda? Você concorda que um post pode ter vários comentários? E um comentário pode ter apenas um post, tá? Então, isso que a gente tem que entender. Então, o que a gente vai fazer? Nessa nossa migration, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou, nesse caso, falar o seguinte. Eu vou criar um campo do tipo Integer, certo? E eu vou colocar aqui, Post ID, para eu criar esse meu relacionamento, do meu Post ID, para dizer de qual post esse comentário se referencia. Porém, para que a gente gere a integridade referencial, aqui no nosso caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar esse camarada, tá? O Foreign. O Foreign, a gente está dizendo que o nosso Post ID vai ser uma chave estrangeira. Então, o que eu vou colocar? Eu vou falar que o Post ID é uma chave estrangeira, certo? Que faz referência, References, certo? Ao campo ID, legal? Da minha tabela Posts, legal? Ou seja, o Post ID faz referência com o campo ID da minha tabela Posts, legal? É muito simples você criar um relacionamento aqui com as migrations, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou adicionar mais um text aqui e vou colocar aqui, que é o content do meu comentário. Apenas isso, tá? E agora eu já posso rodar a minha migration. Então, eu vou dar PHP Artisan Migrate. Prontinho. Ele já gerou essa minha tabela de comentário, certo? Agora que eu já tenho esse relacionamento, se eu acessar aqui, por exemplo, PHP Artisan e dar um tinker, eu posso, por exemplo, dar um use app barra comment e eu posso criar um novo comentário, certo? Porém, para eu criar um novo comentário, eu também quero criar um comentário naquele formato, com MES Assignment, tá? Onde eu simplesmente posso passar tudo de uma vez e ele já vai me liberar, tá? Então, eu vou colocar aqui. Qual campo que eu quero passar? Eu quero passar o campo Content e o campo Post ID. É isso só que eu preciso para fazer isso aqui rolar. Então, o que eu vou dar aqui nesse meu caso? Eu vou simplesmente, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, beleza? E eu vou colocar aqui, Comment, Create. E agora, eu vou falar aqui, Post ID, ele vai se relacionar com o post nosso número 1. E o Comment, e o content do nosso conteúdo, comentário. Legal? Maravilha! A gente já tem esse camarada. O que a gente fez aqui foi criar um relacionamento de uma forma totalmente manual. Agora, por exemplo, e se eu quiser, nesse meu caso, fazer com que o meu post, eu liste todos os comentários de um post meu, certo? Ou, como que eu faço para pegar qual post, o nome do post desse meu Comment? Da forma como a gente está trabalhando, a gente não consegue, tá? Então, como que a gente faz? A gente cria os relacionamentos entre os nossos módulos, tá? Então, isso aqui que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Vamos lá. Vamos começar pelo nosso Model Post. Então, imagina que a gente quer pegar os nossos comentários, certo? Então, eu vou dar Public Function, Comments. Legal? Eu estou criando o método Comments. O que significa que quando eu chamar esse camarada aqui, eu quero retornar todos os comentários desse post que eu tenho. Legal? O que eu faço? Você concorda que o relacionamento que eu tenho de um post para um comentário significa que um post tem muitos comentários, certo? Então, eu vou dar um Return aqui. This has many app comments. Então, o que eu estou dizendo? Que um post tem muitos comentários. Apenas isso, certo? Então, nesse nosso caso, vamos fazer um teste aqui. Vou fechar o Sync, vou abrir novamente. E eu vou dar aqui, use app post. Legal? E agora, simplesmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que p é igual a post 2 pontos find. E eu vou pegar o meu post número 1. Legal? Agora, vamos dizer que eu quero pegar todos os comentários do meu post número 1. A gente sabe que tem um comentário porque a gente criou, certo? Como que eu faço? Eu simplesmente vou colocar p, certo? E eu vou dar aqui comments. Olha só que interessante. Ele está me retornando uma coleção de comentários, certo? Que a gente pode ter nesse post aqui. Ou seja, ele vai listar todos os comentários desse camarada para mim. Veja, é extremamente simples de a gente trabalhar dessa forma. Ele vai trazer tudo isso aqui para mim. Eu consigo iterar, eu consigo mudar, eu consigo navegar sobre esses caras. Eu consigo fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu já tenho um relacionamento. Agora, eu quero fazer o processo inverso. Eu tenho um comment, certo? E eu quero saber quem é o post desse comment aqui. Então, eu vou dar um public function, post, certo? E você concorda que esse comment, ele pertence a um post? Concorda comigo? Então, é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai dar um return, this belongs to app barra post. O que eu estou dizendo? Que esse meu model comentário, ele pertence a um post. Então, o que que significa nesse meu caso? Vamos lá. Vamos voltar de novo no Tinker. Eu vou simplesmente colocar use app barra comment. Legal? E eu vou falar o seguinte, ó. C de comment é comment dois pontos. Find um. Ou seja, peguei meu comentário número um. Mas perceba que aqui ele está trazendo o meu post ID apenas. Mas olha só que interessante. Se eu chegar e colocar C, post, olha só que legal. Ele vai trazer um model do post que está relacionado com esse meu comment. Legal? Se eu quiser saber o título do meu post, agora eu só dou aqui um name. Name não, é title. E ele vai trazer o título do meu post através do meu comentário. Legal? Então, esses são dois relacionamentos super simples que você pode trabalhar com o Laravel. Legal? Vale a pena você dar uma estudada, dar uma brincada se esse aqui foi seu primeiro contato. Um grande abraço e é isso aí.